Olá, tô de volta aí, eu acho que faz só um pouco de tempo que eu fiz o pay12 né, mas chegou a hora, vamos para as perguntas extremamente importantes número 13 Quais as 100% de chances de minha pergunta aparecer no próximo pay? Eu sempre falo pra vocês que as chances de você ser escolhido sempre é 100%, eu pego toda pergunta que é feita pra mim velho Pelo amor, volta com o joguinho do caminhão Pois é, acho que você percebeu né, que o joguinho do caminhão tá de volta aí no fundo, que é difícil viu, com essa greve que tava tendo aí dos caminhoneiros Eu não consegui abrir o jogo aqui mano, não sei o que tava acontecendo, a extint é bugado, não sei Paulinho, quando você vai lançar o som autoral? Agora mesmo meu parceiro Ei Ei Pmm do beat Na voz também dessa vez né Uh Ei Ei Alguém sabe o nome dessa música? Pô mano, eu vou te falar ver o que eu acho que alguém sabe velho Com certeza, nem se for só o criador da música, mas alguém sabe Você tem limpo? Eu tenho um pouco de limpo Pmm, você tem depressão? Pô, eu acho que aqui em casa só tem uma só viu É bem bonito né, essa panela aqui, depressão Você estudou música por algum curso ou só aprendeu a fazer beat vagabundando pela net? Pô mano, fazer beat eu aprendi só pela internet mesmo e fuçando aqui no FL Studio e tudo mais Música eu estudo já tem um tempo já, deve ter uns 4, 5 anos já Só que realmente o maior progresso em relação a teoria musical eu fiz fazendo uma masterclass do Nano Moura né mano Você já prestou o vestibular? Como foi sua experiência? Vou te falar que eu prestei o Enem uma vez só mano, que foi em 2015 quando eu me formei no terceiro colegial E vocês não vão acreditar velho, mas eu tirei 940 na redação velho Só que mesmo assim eu não fui fazer nenhuma faculdade naquele ano com o Sisu É uma longa história velho, além de longa é uma história muito triste Então eu não vou me aprofundar no momento, tá bom? Por que eu nasci? Então meu amigo, senta aqui, tente contar uma história Quando uma mulher e um homem se amam O que não falar em um primeiro encontro? Oi mãe, tudo bem com a senhora? O que você acha de sad boys? Pô, nesse papo aí de sad boy, esse tipo de coisa aí, sinceramente mano Não posso achar nada além de achar que é uma coisa muito triste velho Faz uma gameplay de GTA San Andreas Bora lá então hein velho Mano, a primeira vez que eu tô jogando aqui no PC velho A melhor a gente tinha jogado antes né Mas eu jogava isso aqui no Play 2 mano, saudades mano É... Mas é, vamos pular isso aqui né, porque eu não preciso disso Iiii, tamo lá mano, vamos lá Ih caramba, tá travando tudo mano Mano, tô me sentindo long em plays aqui mano Pera aí que eu vou mudar os gráficos Ah, agora melhorou Meu Deus mano, sem o controle isso aqui é muito ruim mano Beleza, bora lá Como que eu faço pra subir? Mano, tá ao contrário o mouse mano Como que eu subo na bike? Ô caramba Volta Como que eu desço isso aqui, eu apertei espaço mano Sai velho Que que eu aperto? Como que pulo? Shift, shift que pulo Eita pulo Ele agarra em tudo mano Cara, eu vou ter que mudar esse controle Agora sim hein Como que eu subo mano? Ih Eita maluco, já tá atirando policial ali mano Tá, desce Beleza mano, já tá 10 minutos aqui Eu não consegui sair desse B F É F É F que sobe mano Ah, beleza Ih, tô de bike agora Eita, corre que a polícia tá atirando parceiro Troca de tiro Ih, falou Partiu, partiu o Grove Street hein Ih, eu tô dirigindo com o mouse mano Meu Deus, tem que mudar isso É, isso aí Primeira gameplay de mudar os controles do Do mouse Ah, agora sim mano Agora é do jeito que o povo gosta Bora lá hein Partiu o Grove Street Vamos ver o Big Smoke Já cheguei logo cedo Ah não, isso aqui é pra comprar casa mano Desfarce Tava indo pro lugar errado Bora lá Caramba, tá muito rápido essa bike mano O que tá acontecendo? Como que pula? Pô mano Esse CJ andando de bike Lembra aquele Aquele mod lá Bugado do Do CJ pequeno Com o cabeçona mano Parece eu aquele CJ Oh, tô chegando Grove Street Home É Vamos lá Big Smoke Muito boa essa cena mano Olha a mão dele mano Tudo bugado Bora lá mano Nossa senhora Lembra quando eu não sabia Eu jogar isso aqui mano Que eu sempre perdi o Big Smoke Eita pega Corre desgraça Keep up motherfucker Keep up motherfucker Caramba, atropelei a mulher Uau, consegui uma casa Mano, chega de gameplay né Pelo amor de Deus mano Beleza, agora chega Falou aí pra vocês Chegamos ao fim de mais um Pay Espero que tenham gostado Deixa aí seu comentário Sua pergunta Sua dúvida Qualquer coisa Como você percebeu Eu sempre respondo todas as perguntas Então não te custa nada né Deixa aí já esse like aí Gostoso Também compartilhe com algum tonto Que você acha que vai gostar Também dessa porcaria aqui E é nóis Valeu Me Oh my Summer day Sunrails I'm feeling so Right For you and me Beats out chillin' I'm gone Yeah Beats out chillin' I'm gone